Música Olá galera, tudo bem? Eu vim mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei na Day Makeup Experience 2016 Eu comprei pouca coisa porque como era maquiagem, muita maquiagem top, era muita maquiagem muito cara Eu ainda não tô nesse nível de conseguir comprar assim, mas eu comprei umas coisinhas nessa lojinha que tinha aqui dentro A Mega Bell, ela só vende produto da Santa Clara Quem mexe com maquiagem conhece a Santa Clara, sabe que a Santa Clara tem bastante produtinho descartável E os descartáveis deles são maravilhosos Eu comprei esses algodãozinhos aqui pra limpeza de rosto É... eu não sei a marca disso Removedor de maquiagem Esse é o redondinho Não foi caro, acho que esse aqui foi R$4,20 Aí eu aproveitei que eu tava lá E eu comprei também esses... esse aqui vem... Ah gente, não diz quantos vem aqui Eu acredito que vem sem algodãozinhos pra remoção de maquiagem Eu comprei esse outro aqui da caixinha, quadradinha Que são quadradinhos, esses daqui são... são... algodões pra remover maquiagem quadrado Esse aqui vem... 80... 80 algodãozinhos pra remover maquiagem Esse aqui foi R$4,91 mais ou menos Aí eu achei isso aqui... que eu achei bem legal, que é bem difícil de você achar O que que é isso? É empurrador de maquiagem creme Isso aqui tem um cotinho aqui no meio, tá vendo? Aí você enfia pasta de dente, creme, pomada, tintura pra cabelo de bisnaga Quando a tinturana quer sair, você enfia e vai torcendo assim, sabe? Isso aqui é muito legal Isso aqui é umas coisas que se usava em 1900 e Guaraná com o olho e tá voltando Esse aqui foi R$0,98, só que só tinha essa cor É... só foi isso que eu comprei Aí eu participei de um workshop da Dylos E eu ganhei esse lápis batom com fator de proteção 8 Tem alta cobertura, tem manteiga de karité É apontável e a cor dele é Love Pink É um brinde, eu vou abrir pra vocês verem A gente ganhou lá no final do workshop da Baird que tava tendo Eu não gosto muito... é um brinde, tá vendo? Eu não gosto muito dessa cor, essa cor não combina muito pra mim Eu fico meio pálida, mas, como foi brinde Ele é bem... gostosinho, é bem... melôzinho, vamos se dizendo assim Ele adele bem a pele, ele dá até pra você dar uma esfumadinha, ó, pra perder a cor Ele até some, ele não tem alta duração Então, se você comer, você vai ter que retocar E foi só isso que eu comprei, porque eu tava desmonitorizada, tudo muito caro Espero que vocês tenham gostado E não percam os próximos vídeos Beijo, galera! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau